E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alisson. Sejam bem vindos ao canal. Pessoal, vamos agora a parte 2, nosso treinamento com o Freeza. Estou até aqui usando uma roupa das forças de Gneel e se não fosse para aquele robôzinho eu olhava para a cara do Freeza. Vamos lá. Ah, você, como está? Você usou o raio mortal? É minha técnica. Só podia ser maravilhosa. É claro que você já sabe disso. Mas nosso objetivo envolve invadir planetas. Há vezes em que devemos lutar contra os habitantes desses planetas. Eu quero que você lute em um grupo simulando uma invasão. Derrote os soldados que preparei para você. Esse é o seu treinamento. Se sua vida cair muito, ele é isso como um fracasso. Se você conseguir terminar esse treinamento, ele ensina mais uma técnica. Já chega a explicação. Você está pronto? Sim. E aí, derrote todos os sub-artérios de Freeza. Sub-alternos. Não pode deixar ficar abaixo de 30%. 5 minutos para fazer tudo isso aqui, né? Choque mortal. E aí, derrote todos os sub-artérios de Freeza. Escute, Wally. Se você quiser ser meu sub-artérior, você tem que ser meu sub-artérior. Fique com desculpas enquanto me levando um pouco de descanso. Eu vou ficar bem assustado se você me enlouquece. Agora, me mostra seu poder. Se você quiser? Veja nossola. E aí, desde o seguinte... Rendo voces! Melhor Lançar mais jeito para a câmera me irradição é bom demais Vamos seguir Uma deles atacar Porque Esse ataque só funciona quando vai lançar esse golpe Essa alma Z E Ela fica praticamente imune a qualquer ataque que receba Enquanto está Eita Enquanto está Na pose ou atacando Não é tão ruim, você está bem Só como eu esperava Você já não gasta a estamina que normalmente é o que gasta Enquanto você é golpeado Durante A execução de uma técnica Eita 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 É bom que eles decidiram um nome mesmo E você acabou de aprender Você carrega o seu poder e joga contra os seus inimigos Eles são jogados para longe como lixo É uma bela visão Vamos lá praticar A colisão mortal Até o próximo treinamento O seu poder foi impressionante É um desperdício matar você como soldado Então me promove aí Eita Aí sim Espero que você aumente a glória do meu exército Já tem uma coisinha aqui né Espera aí Antes Aqui Pega ali O que é Ué Vai ficar bem Essa técnica de golpe Essa técnica de golpe Eu alcanço É por vez que é isso Eu alcanço É por vez que é isso É por vez que é isso É por vez que é isso Eu quero que você junte itens para mim dessa vez Eu quero que você junte itens para mim dessa vez Tem uma coisa chamada Fragmento Toda Toda Regeneração Não sei que é total regeneração Eu vou te dar uma recompensa se você me trouxer isso Você falou que podia dar em uma roupa personalizada Eu não tenho como esse negócio Vamos Cadê? 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 Cada um 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 Mas vamos dizer que tá faltando comprar Vamos lá. 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 Vamos lá.